Comando Volentil Força Defesa Timor-Leste, o submembro Polícia Militar Sira, a tudo dedicação no autossacrifício de servir instituição no Estado. Apelo Nehato On, o seu chefe Estado-Maior General Força Armada, Tenente-General Fallur Ratalek, e a aniversário Polícia Militar Badala Sandulo Recensia, e a Quartel Unidade Polícia Militar Quintalbodil, quarta-feira, NEM. Líder Máximo FFDT, Línea Teten, Polícia Militar nha presença atorrala o serviço estadunian, no ratudo capacidade ou prestação de segurança pública na sociedade, onde hala a missão, onde garante a ordem pública da promove paz social. Responsabilidade boa da Polícia Militar e a Macatu Cuida, Prestígio, Valentil e FFDT. Tau mata a mídia que vai ter nha história, com ordem lidera a Polícia Militar, onde cumpre a sociedade em minha cara. O fiar catacitavô tira, existência onde servir. Imi Makuamana e o cipogo Timor-Leste. Tamarazã um ira mesmo a Polícia Militar. Instituição Ida Rotina Sanur recensia, nura patrimônio povo unia, nura instituição estadunia. Tenente-general reformando Leran Antimor, Hato'o e a âmbito inauguração estátua saudoso Venâncio Ferras, conhecido Ronaran, Leão Fronteira, nebe comando FFDT Ligili, no Darmaremba Unidade Polícia Militar. Tamarazã um ira mesmo a Caúso, o militar é Sira, a Neseúlu, o comandante, eu me abriam catar, eu me oficelizei de ida, eu me tenho que ter nha política. Não é ver? Eu me tenho que ter nha política. Se eu me tenho que ter nha política, política é sem mais manobra nha. Se eu não se guiar nha emissão, se eu não se guiar nha emissão, se eu não se guiar nha emissão, mas quando eu tenho que ter nha política, eu me firme, e eu me aposição, não é militar. Comandante Unidade Polícia Militar, Major Mateus de Jesus Atetem, comprometido se assegura ordem no serviço de Becubando atribui, ou de assegura ordem na disciplina e instituição em FFDTL. A Neseúlu, o comandante Unidade Polícia Militar, orgulho do nosso progresso levar para a Polícia Militar, a 15h, a um monstro não encarar, mas para que precisa haver. Aproveite o argumento de Dané, a cara da grilhação para a Vossa Excelência, sempre estar o maior general para as armadas. Temer general, Paulo Ratelai, neve, deposita com piãs, neve, maio, ou neve, comanda a Unidade de Dané. A unha estrutura toma, com permitido que a Miceia segura ordem no serviço toma, devemos que a Vossa Excelência atribui na área. Enquanto, efetivo Unidade de Polícia Militar, Rabutu Katuzrua Ruanulo, la conta conmembro no Sirenebemate, no Sirenebessai, Rousse, instituição FFDTL, ou de fila da vida civil. Juvenal da Silva, RTTL.